Fala pessoal, beleza? Meu nome é Carlos, seja bem-vindo, você está no canal Céu, tá? Canal aí que tira dúvida das pessoas mesmo, seja ela qual for, tá? Seja de tecnologia, seja de TV Box, seja de qualquer coisa mesmo que você tiver dúvida aí, vão andar pra cá porque eu vou estar fazendo a pesquisa, vou estar te respondendo da melhor forma possível, tá bom? Pode ser que eu não te responda de imediato, mas com certeza que eu vou aguardar o seu e-mail e assim quando tiver a oportunidade eu vou estar respondendo pra você, tá? Bom, vamos lá gente, a dúvida de hoje aqui é do Leandro, tá? O Leandro possui um tablet como esse aqui e ele fala que o GPS dele não está funcionando, parou de funcionar, tá? Ele pergunta, como que eu posso estar resolvendo isso? Bom, Leandro, é o seguinte, tá? Muitas das vezes quando a gente possui um aplicativo aí de GPS, às vezes o cachê, né? Fica muito cheio, então começa a causar um mau funcionamento. Pra você saber se o seu tablet está utilizando aí, está funcionando o GPS direitinho, o ideal é você entrar no Play Store e baixar um aplicativo chamado GPS Teste, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui, porque esse tablet da minha filha e o Android é um pouco ultrapassado, eu não sei se vai ter aqui, tá? Mas deixa eu ver se eu consigo achar pra você. GPS Teste. Ok. Esse aqui mesmo, ó. Deixa eu mostrar pra você. Ele é esse aqui, GPS Teste, tá? Você baixa esse GPS aqui, verifica se ele está funcionando direitinho, tá? Porque se ele estiver funcionando direitinho, o seu tablet está funcionando, então o problema é no aplicativo. O ideal, então, seria você desinstalar o aplicativo e reinstalar ele de novo, pra você saber se é o aplicativo ou não, tá? Se você baixa esse aplicativo e o GPS não funcionar e o outro lá não estiver funcionando, pode ser que seja algum trilho que se rompeu aí na sua placa, tá? Ou algum componente aí que ficou danificado, seja por queda, seja por qualquer outra coisa. Aí o ideal mesmo é você levar na assistência técnica, pra ele estar verificando aí se realmente tem algum problema aí na sua placa, do seu tablet, onde eles vão informar pra você, tá? O vídeo foi esse aí, espero ter tirado a sua dúvida, dúvida de outras pessoas também, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.